Fala, filha, fala. Então, eu tava pensando assim que agora que eu tô mais encaminhada na carreira de atriz e tal, eu acho que eu preciso ser uma pessoa mais independente. Com certeza, filha. Você agora vai ganhar o seu próprio dinheiro. Não, sim, mas isso é um outro passo, né? Isso vai ser depois. Primeiro, eu vou precisar ensaiar com a galera lá do teatro. Mas o que não falta aqui é espaço. Ensaia na laje. Mãe, olha só, deixa eu explicar pra você. Eu não quero atrapalhar a dinâmica da pensão, tá? E a gente precisa de concentração, eu preciso de privacidade. Então, eu tô pensando em morar sozinha. Como que você vai morar sozinha? Com que dinheiro você vai alugar um apartamento? Com o seu, é. Com o meu dinheiro. Quer dizer que de uma tacada só, eu perco a minha filha e ainda gasto dinheiro? Tá sendo dramática, tá? Você não vai perder a sua filha, tá? Que eu não vou mudar pra outro planeta. Eu continuo aqui na Terra, tá? E não é gastar. Eu usaria a palavra investir. Investir. Ao invés de gastar. Entendi. Tô investindo em você há 12 temporadas, Jéssica. E até agora, ó, nada. Tô gastando meu dinheiro todo na pensão, na reforma. Pra quê? Pra você tomar conta de tudo isso aí. E quem me garante, Jéssica, que essa peça vai ter retorno financeiro? Quem? Ferdinando. Ferdinando viu o ensaio, ele amou. Mamãe, papai. I wanna be a star. Abra malas. Eu vou passar. Sucesso. Aqui vou eu. Abra malas. I wanna be a star. Sucesso. Aqui vou eu. Sucesso. Aqui vou eu. Ai, Jô, eu fui mordida. Socorra. Não, não foi um vampiro gostoso. Também não foi o mosquito da dengue. Foi o bichinho do teatro, Jô. Eu tô mais montenegro timber do que nunca. Eu nasci pra ser uma grande diva da interpretação. Essa trama é minha, tá? Supostamente você entrar em cena para me ajudar. Ferdinando, eu fiquei toda arrepiada. Quer dizer que a interpretação da Jéssica te encantou desse jeito? Fiquei encantada com os boys, viado. O que é aquilo, garota? Fiquei apaixonada. Se depender de mim, eu vou em todo o ensaio com o Samanta agora, pra lá pro teatro. Mas antes eu tenho uma decisão a tomar, gente. Cadê a cubana? Alejandro? Ih, não deu as caras aqui hoje. Tá com saudade dele. Tá com saudade. Separação de corpos, meu amor. Já que estamos separadas, quero que ela viva longe daqui. Quero que ela vá embora. O que tem em vocês agora? Todo mundo quer ir embora daqui? Não. Quem vai embora é a cubana. Eu vou ficar. Jéssica também pode ir se quiser. Mas, Jéssica, o problema é que você mima muito. Aí ela nunca cresce essa mentalidade. O que é isso, gente? Olha, fique sabendo que se eu for embora, mesmo assim, eu vou continuar lutando. Pela sucessão da pensão, tá? E nós continuaremos brigandos, não é mesmo? Brigandos. E nós continuaremos brigando, não é mesmo? Tá, tá, tá. Eu mesmo, se for embora, vou continuar brigando pela sucessão da pensão, sim. E nós, principalmente, não é mesmo? Eu não entendo é nada, sabe? Vocês me piram. Insistiram pra fazer reforma na pensão? Pra vocês pegarem o comando da pensão? Quer saber? Quem quiser ir embora com seu próprio dinheiro, porta da rua, serventia da casa. A porta é lá, senhora. Porta da rua, serventia da casa. O último a sair, apague a luz. Que drama, né, gente? Pra que esse drama todo, Zô? Gente, falando em drama, a Alejandro vai fazer o maior teatro quando eu mandar ele embora, tá? Se prepara, mas isso vai ser importante, porque tá atrapalhando a nossa convivência, tá atrapalhando o meu sucesso. Tá atrapalhando o meu sucesso. Tá atrapalhando o quê? Carreira. Mas vai ser importante, tá? Porque está atrapalhando o meu sucesso, está atrapalhando a minha carreira. Que carreira? Que carreira, Tejnando? Que carreira? Eu, hein? O que é isso? Seu recalque.